Toda mulher sonha com um vestido bonito, um vestido brilhante, um vestido especial mesmo. E a Regina da Divina Vitória sabe disso como ninguém, porque você sente isso no dia a dia, né Regina? A gente sente muito isso, como é importante a mulher encontrar o vestido que ela sonha. O vestido não é uma roupa simples, é uma roupa que vai ser comemorada, uma conquista muito... Representa uma conquista, né? Representa uma conquista, representa anos de dedicação, representa anos de lutas que às vezes a pessoa teve. Você fazer uma faculdade, né? Ou mesmo para um casamento, representa um marco na história da vida da pessoa. Então o vestido vem selar esses momentos. Então pode ser qualquer vestido. É muito importante a escolha do vestido corretamente, aquele que seja do sonho. Principalmente quando a gente mostra os modelos de Divina Vitória, né Regina? Não tem como. Principalmente não tem como. A alta costura representa isso, né? Sonho. A alta costura é tudo de bom, né? É aquele vestido que você coloca tudo, que você sempre sonhou, né? É um vestido perfeito, modelagem perfeita, bordados, pedrarias. É brilho mesmo, né? Olha esse que a Adriana está usando. Maravilhoso, dá uma olhada. É o coral que ela vai mostrar agora. Mas eu vou me mostrar agora. Música Vamos lá. Vamos lá. Deslumbrante, hein meninas? E qual é o seu sonho? E por que você escolhe Divina Vitória para comprar o seu vestido de festa? Para realizar o sonho do seu vestido de festa? É a campanha Divina Vitória, né? Super fácil de participar. O seu sonho aqui na Divina Vitória, ele é possível. É super fácil participar, é só você acessar lá a nossa fanpage e você vai ver todo o regulamento. E criar uma frase, por que eu escolho Divina Vitória para comprar o meu vestido de festa? Hum, quem sabe, hein? Você não vai ser a Felizarda. Ganhar um vestido maravilhoso e vai Divina Vitória. E realizar este super sonho. Como, por exemplo, vestir um modelo desses que a Adriana está vestindo. Olha aí. Gente, o que é isso? Nossa, amor. Olha, que agilha. Esse a gente deixou por último, que é muito especial. Muito lindo. Muito. Chama todo mundo para o que você está fazendo. E olha só esse vestido, meninas. Já dá para sonhar, né? Chama todo mundo para o que você está fazendo. O que você está fazendo. O que você está fazendo. A gente vê um modelo assim e já fica imaginando, né? Uma ocasião especial, né, Regina? Você poder colocar um vestido assim, com todo esse brilho. Ai, lindo. Quem sabe você não vai se afelizar da ganhadora do concurso Divina Vitória? É só responder a seguinte pergunta. Por que eu escolho Divina Vitória para realizar o meu sonho, para comprar o meu vestido de festa? Fácil, né? Fácil, né? É fácil, acessa lá, participa. Nós vamos aguardar a frase que você vai fazer para a gente. Divina Vitória Boutique, curte... O Facebook Divina Vitória Boutique tem lá todo o regulamento. E aí você já vai bolando, já vai usando a criatividade criativa do jeito que você é. Quem sabe você não vai depois realizar seu sonho, né? Com o vestido deslumbrante. Isso mesmo, Rô. E se você não for a ganhadora, mas você pode, só de você vir aqui na Divina Vitória, com certeza você vai realizar o seu sonho. A loja está toda preparada para realizar o seu sonho. E dentro do seu orçamento. Ah, isso que é mais importante, né? Desde as peças mais simples, com preços mais acessíveis, mas muito bonitas, como a gente mostrou no primeiro bloco. Nossa, aquele azul. Dá para mostrar? Olha, a gente está mostrando a imagem mais uma vez. O vestido azul. 200... 299 reais. Com certeza ele cabe aí no seu orçamento, ainda parceladinho. Ah, melhor. A gente sempre dá um jeito. E até aquela linha da alta costura, que é magnífica, como a gente acabou de mostrar a Adriana aí. Esse pêssego. É, então a loja toda está preparada para realizar o seu sonho de ter um vestido maravilhoso e o melhor de tudo, que cabe no seu bolso. É só vir aqui na Divina Vitória. Por isso que a Divina Vitória realiza sonhos. Exatamente. Aqui na Avenida Itália, esquina com a regente Feijó. Vai lá pelo Facebook, curte a fanpage Divina Vitória Boutique e vê todo o regulamento e participe. Obrigada, Rê. Até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês, meninas. E qual é o seu sonho? Você já tem anotado seus sonhos para 2016? Que tal um vestido de festa glamouroso, desnudante? Aqui na Divina Vitória. Melhor ainda, né? É.